ok pessoal então agora com o nosso componente instalado vamos aguardar continuidade ok antes de usar ele deixa eu rodar aqui a nossa aplicação zinha mas eu assisti antes a vídeo aula que eu gravei mas ficou ruim a imagem ela não criou movimento o vídeo zinho não ficou nada bom a partir agora vocês vão ter que imaginar eu pegando que o leitor e usando na verdade também é uma coisa simples né vamos abrir aqui a nossa saída de mercadorias certo beleza então veja o pessoal que a mesma coisa que eu tinha feito antes eu vou fazer aqui agora com o meu leitor eu vou pegar aqui um código de barras que já está na caixinha aqui da do leitor e vou ler a hora que ele leu ali agora vou ler o outro código desde que ele leu ali perfeitamente certo então quer dizer o seguinte pessoal que se eu colocasse se eu fosse criar mais um aqui ó veja que criei mais um aqui eu poderia ler isso aqui ó tranquilamente ó ó colocou ali porém esse código aqui não existe certo aqui ó que legal esse código que não existe por isso que ele não lançou se existisse ele iria lançar então o que que eu preciso fazer eu preciso gerar opa é claro que não tinha ali né eu preciso gerar então na verdade dá um contra f2 aqui eu precisaria gerar o código de barras desses itens e é o que nós vamos fazer agora a gente vai gerar o código de barras desses meus itens que do estoque eu tenho esses cinco aqui eu preciso gerar um dois três quatro cinco em forma de código de barras depois eu ler as informações quando estiver vendendo o produto vou ler as essas informações opa é aqui na saída daí eu vou ler as informações e não estar vendendo então as mercadorias através do código código de barras certo então pessoal como é que nós vamos fazer isso aqui primeira coisa que eu preciso fazer é o que precisou então gerar um relatório com os meus códigos de barras certo então vamos fazer o seguinte deixa eu vou criar um novo aqui eu vou salvar então isso aqui deixa eu ver se estou no lugar certo estou vídeo aulas fonte então o código de barras dá o nome aqui certo o código de barras então dá o nome aqui código de barras ok eu vou pegar aqui o quick report onde tem aqui meu quick report aqui aqui que ele pode se você não tiver ele tá pessoal às vezes o cara está usando ali aqui não será por algum motivo não tinha vem aqui no 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 componente está o queijo e aqui você vejo que no meu caso aqui aqui é que tá aqui a que report o que ele pode ver que aqui eles eu tenho ele se no teu caso tiver assim dessa maneira vez que sem o quick report aqui que só tem esse quer chart aqui eu não tenho os componentes ou às vezes não tem nem nem o camarada ali então deixa aí tu pode estar simplesmente adicionando então vamos adicionar aqui se ele continua aqui na minha lista ou não aqui pra mim aqui pra mim seria só clicar aqui se não aparecer você tem que adicionar esse d d d c l d c l d c l q r t 70 b pl então bastaria deixa eu remover isso aqui ó removi realmente não tenho não tenho o cara certo deixa eu ficar aqui aqui deixa eu ver aqui aqui continua só o cara ali então vamos adicionar aqui olha só não aparece mais ali então seria a procurar lá em c dois pontos arquivos do programas aqui tá aqui boron 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 d lf 7 bim e procurar pelo d c l e r e que RT70BPL Abrir, QuickReport Ok, automaticamente Agora está aí o nosso QuickReport Com todos aqueles elementos Aqui, QuickReport Certo? Então agora a gente poderia estar criando tranquilamente O nosso relatório Então, como é que eu vou fazer? Vamos vir aqui então No QuickReport Vamos adicionar Este QuickRep Aqui Certo? Eu vou adicionar aqui O meu módulo de dados Aqui E aqui eu vou dar um F11 Vou selecionar aqui Opa! Deu um erro aqui que não poderia ter acontecido Mas tudo bem Deixa eu fechar e abrir de novo Para ver se vai resolver O nosso problemita Vamos ver aqui Como é que é o nome mesmo? Frm Código de barras Não apareceu aqui Isso aqui é simples de resolver Basta vir aqui Ativar a tabela Aqui E desativar e ativar de novo Automaticamente ele vai Aparecer agora Vamos lá Vamos lá aqui Isso aqui eu já mostrei em algumas videoaulas Por aí Stock Beleza Trouxe aqui o stock Eu vou configurar isso aqui Para colocar em três colunas Porque eu quero Isso aqui vai gerar o código de barras Então eu vou colocar em três colunas E vou deixar somente o DetailBand Somente a banda Detail Aqui se quiser aumentar aqui um pouquinho Pode estar aumentando sem problema nenhum Salvar isso daqui E agora então pessoal Na nossa próxima videoaula Vocês vão aprender como fazer Para usar aqui O código de barras Tá ok? Um abraço Até a próxima aula Tchau